e olha só o meu arranjo o avião caiu aqui nesse deserto esse deserto eu tenho um cataceto que está botando um brotinho eu tenho essa menina aqui mais essa outra o castelinho olha só o que eu plantei ali e mais um cacto ali no meio esses amendoim e acabou coroa de frade aqui ó é que a coroa de frade e aqui coroa de frade e o cacto amendoim que deu uma quebradinha nas asinhas dele mas tá tudo bem foi quando o avião caiu aqui que quebrou as asinhas dele tá vendo é isso aí o avião caiu nessa matinha nesse desertozinho e aí quebrou esse cacto amendoim todinho e o avião está aqui pendurado ainda não apareceu nenhum passageiro mas logo logo vai aparecer quem sabe né por enquanto vamos ver o que que acontece se alguém sobreviveu ou não tá bom é isso aí esse é o que eu tenho para agora sejam muito bem-vindo muita paz muita saúde e até mais